Obrigado, professor Alex. Agora eu gostaria de chamar o professor Brás Rodrigues Nogueira, que vai falar da gestão inovadora na Escola Municipal Campos Salles. Ele é diretor regional de educação do Ipiranga da Secretaria Municipal da Educação e diretor licenciado dessa mesma escola. E agora é com você, professor. Bom dia. Há muito tempo atrás, eu fui convidado para dar uma palestra para executivos e empresários latino-americanos. E a minha tarefa lá era chegar e mostrar a Heliópolis como exemplo de superação. Às vésperas do dia, teve uma complicação lá em Heliópolis, que queimaram muitos ônibus, muitas peruas. E aí eu pensava, durante a noite toda, mas com que cara eu vou falar de Heliópolis como exemplo de superação? E foi um desafio muito grande, e eu consegui mostrar que Heliópolis foi um exemplo de superação. E a palestra era outro desafio, porque era de três horas. E eu devia mostrar todo o processo pelo qual eu me constituí e me constituo até hoje, como sujeito, como cidadão e como profissional. Aqui hoje eu vou fazer uma parte pequena por causa do tempo, o tempo é curto, mas a gente vai tentar garantir para vocês pelo menos a esperança na mudança, na transformação e na constituição de um sujeito que se realize no trabalho também, porque grande parte da nossa vida é trabalhando. Grande parte é trabalhando. Então eu nasci na roça, trabalhei na roça quando era menino, e, por sorte, consegui estudar. Mas para estudar, fui para a aeronáutica, depois saí da aeronáutica, fui para o seminário. E, por acaso, me tornei professor, porque eu tinha feito um curso de filosofia, e pelo curso de filosofia tinha registro em estudos sociais, e psicologia. E aí eu peguei algumas aulas de estudos sociais, e até hoje eu vivo na educação. Por acaso, também eu me tornei diretor. Eu não queria nem fazer pedagogia, para não sair da sala de aula. Eu me tornei professor por acaso, mas depois de dois, três meses, descobri que ali era o meu local e que eu estava me realizando como pessoa, fazendo o que eu estava fazendo. A minha mulher, depois de vários anos que eu estava dando aula e me sentindo realizado como professor, um dia ela provocou em mim um desequilíbrio. Ela falou assim, Brás, por que você não faz pedagogia? Porque, naquela época, fazia pedagogia quem queria sair da sala de aula. E eu falei, eu não, eu não quero sair da sala de aula. Mas acabei indo fazer a pedagogia, e passei bem em um concurso público, tinha a chance de escolher perto da minha casa, e ela me ajudou a fazer uma lista de 14 escolas. E a primeira escola era a escola Presidente Campos Salles, onde eu fiquei 20 anos como diretor. E, quando eu estava para escolher, tinha quatro pessoas na minha frente, eu seria o quinto. passou uma pessoa que conhecia a escola e perguntou assim, deixa eu ver a sua lista de escolas. Aí eu mostrei a lista de escola. A primeira era a escola Presidente Campos Salles. Ela falou, esta não escolha de jeito nenhum, porque é Heliópolis, é um bando de favelado, baderneiro. Se você for para lá, você vai sofrer muito. e chegou a minha vez, eu fui lá, escolhi a escola Presidente Campos Salles. Por dois motivos. Eu morava perto, e podia ir para casa a pé, 12 minutos eu levava para ir e para voltar. Isso é um privilégio na cidade de São Paulo. Mas, o principal motivo é que a origem daquelas famílias é semelhante à origem da minha família. Então, eu não estaria entre favelados e baderneiros. Eu estaria entre os meus. E aí cheguei na escola, não conhecia nenhum professor, não conhecia o pessoal da secretaria, não conhecia ninguém. Caí de paraquedas lá, fiz concurso, caí de paraquedas. Dentro de duas horas, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Porque eu tinha pedido exoneração dos dois cargos de professor. Porque, para mim, ser diretor já é mais do que eu dou conta. Imagine com um cargo de professor. Eu poderia ter conservado um deles. Então, as pessoas falam, mas em duas horas? Em duas horas. Por quê? Porque em duas horas surgiram três grupos disputando o poder dentro da escola. Poder que, até hoje, eu não sei que poder que era esse. Um grupo articulado com a secretária da escola, que era, na época, a maior autoridade. Um grupo articulado com aquela que tinha sido diretora até duas horas antes. E que eu não podia falar, você está fora. Eu tinha que falar para ela, você vai ser assistente minha. Sem saber quem era. Por quê? Porque ela tinha sido eleita pelo conselho de escola para ser a diretora da escola. E, para ela ser assistente minha, ela tinha que passar pelo conselho. Como é que eu ia tirar a mulher? Eu não conhecia mais ninguém lá dentro. O que eu ia convidar para ser candidato? E um outro grupo articulado com a professora. essa professora, essa professora, ela chegou na sala onde eu estava e pegou assim, vem cá. Mas, praticamente, me puxou a... E aí me levou onde tinha dois banheiros. Um estava escrito pessoal administrativo. E o outro estava escrito professoras. como o que pode? Tem mais de 55 professoras nessa escola? É um banheiro só. E o pessoal administrativo são só cinco. E aí eu comecei a ficar assustado. Porque eu não estava em escola. Porque, na minha cabeça, quem tem maior existência na escola, o motivo da escola é o aluno. E o aluno era o grande ausente. O aluno não entrava na conversa de ninguém. Então, deu uma vontade de correr, de voltar para trás. Se tivesse jeito, sabe? Mas não tinha mais jeito. Só que a solução estava dentro de mim. Porque a gente tem história. E na escola que eu fiquei 15 anos, uma escola da prefeitura, como professor, eu e mais três professores, nós fizemos um trabalho com pais. E a gente conseguiu um grupo de uns 55 pais que atuavam quase cotidianamente dentro da escola. E eu não sei os meus amigos professores, eu não sei os pais, mas aquele período de convivência entrou na minha cabeça duas ideias. Primeiro, tudo passa pela educação. Não é pela escola. A escola é apenas um dos locais. A educação é tarefa de toda a sociedade. A educação é tarefa de toda a entidade, a educação é tarefa de toda a instituição, da família ao Estado. Quando a nossa sociedade se tornar educadora, as escolas vão fazer muito bem, vão desempenhar muito bem o seu papel. E o ser humano vai viver com muito mais qualidade. Então, essa é a grande tarefa. E a outra ideia é que a escola tem que ser um centro de liderança na comunidade onde ela está inserida. um centro de liderança que valorize as lideranças da comunidade. E que, junto com essas lideranças, lute não só pela melhoria da qualidade de ensino, mas pela efetivação dos direitos das pessoas. Então, estas duas ideias me salvaram. Porque só me restava um caminho. Procurar em todos os segmentos lideranças que pudessem adotar estas duas ideias como deles. Então, eu procurei lideranças entre os alunos, lideranças entre os pais, liderança entre os professores, as próprias lideranças da comunidade. Eu botava um short, uma camiseta e corria na favela. Passava nas casas da liderança. Vai ter lá uma reunião do conselho de escola. Vão lá. É importante. Eu sei que vocês estão ligados aqui na questão da moradia. A moradia é como se a moradia fosse trazer toda a qualidade da vida. Mas a educação é fundamental, inclusive, para qualificar a atuação de vocês, a luta de vocês. E esse grupo foi crescendo. foi se tornando cada vez maior. E, no ano de 1999, aconteceu uma desgraça que me fez ver um avanço muito grande. Em 1999, uma aluna nossa, chamada Leonardo, que tinha 15 anos de idade, faltavam três meses para completar 16 anos, ela era aluna do EJA, Educação de Jovem e Adultos. Quando foi 23 horas, ela saiu da escola e, lá dentro da comunidade, ela levou cinco tiros na cabeça. e eu fiquei indignado. Que mundo que é esse? Um casal se apaixona, tem uma filha, cuida dela durante 15 anos e alguém chega e tira a vida e fica elas por elas. Que mundo é esse? Que sociedade é essa? e a Leonardo era uma menina alegre, uma menina sociável, bonita. E eu fui ao velório, eu, o professor Orlando, o professor de português, que era uma liderança entre os professores. Eu fiquei de um lado, do caixão, e o professor Orlando, do outro. Quando eu olhei dentro do caixão, eu não vi a Leonardo, alegre, feliz, bonita. Eu vi uma coisa monstruosa. pela primeira vez, eu senti que eu não tinha chão nos pés. Eu e o professor Orlando saímos dali da sala e eu olhei bem para ele, em frente ainda à sala onde ela estava sendo velada, falei, professor Orlando, nós somos omissos. Nós temos 1.800 alunos sobre a nossa responsabilidade e, em defesa da nossa pele, a gente não se decide por nenhuma ação para mostrar para essa comunidade que nós não aceitamos a banalização da vida. E eu olhei para ele e falei, você ajuda a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heriópolis? Ele nem pensou, ele falou, eu ajudo. Eu falei, já que o tema aqui é gestão, eu falei para ele, tudo o que a gente vai fazer tem que ter estratégia. Se você chamar todos os professores e botar em uma sala para discutir, organizar uma caminhada pela paz, os medrosos vão amedrontar os outros e nós nunca vamos fazer caminhada pela paz. Então, você vai conversar, você vai fazer um mapeamento. Quando você tiver um mapeamento, aí você vai na minha sala. E aí passaram os dias, o Orlando foi na minha sala, falou, Braz, tem tantos, que defende a ideia como nós, tem tantos que estão em cima do muro e tem tantos que nós não podemos contar. Aí eu falei, agora você bota todos eles juntos e começa a discussão. Porque nós não podíamos chegar lá, eu e ele defendendo isso diante de todo mundo. E bota todo mundo junto. Então, para mim, é tudo uma questão de estratégia. Quando se tem a estratégia adequada, a gente vai muito longe e acaba desconhecendo o ser humano. ou conhecendo, ou conhecendo. Porque tem muita gente que deseja mudança, transformação, mas ele não sabe. Ele não acredita nisso mais. Mas ele deseja. E com estratégia é possível despertar esse desejo. Mas o mais importante foi que no mesmo dia do velório, antes de chegarmos à escola, o Orlando me deu carona e eu parei na Rua da Mina e fui na principal associação de moradores, da Unas. E na época o presidente da Unas era o João Miranda. Aí eu falei, João, tem mais gente da Unas aí? Ele falou, tem. Você poderia chamar? Chamou. Eu falei, a questão é a seguinte, gente. Nós estamos há muito tempo discutindo a questão da violência e a gente não consegue se decidir por nenhuma ação. Infelizmente, Leonardo foi assassinada e agora nós podemos nos transformar em leões e mostrar que nós não aceitamos esse tipo de tratamento ao ser humano que estão dando aqui. Sem nenhum critério, decide, mata e fica elas por elas. E aí eu olhei para ele, vocês ajudam a organizar uma caminhada pela paz pelas ruas e vielas de Heliópolis? E o João Miranda respondeu assim, ô Brás, meu irmão, meu amigo, você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós. Porque se a escola está, nós já estamos. Porque para nós, nós somos já a mesma coisa. Para nós não existe a escola lá e nós aqui. Nós somos a mesma coisa. Eu não vou esquecer disso nunca, porque naquele momento de indignação, você perde uma aluna, e o principal problema era a violência mesmo. Ontem eu fiquei muito feliz que eu participei de um evento e vi um depoimento de alguém que era aluno quando eu cheguei na escola, dizendo que ele nem lembra mais quando ele viu um morto lá na rua em Heliópolis. E quando, há 20 anos atrás, você chegasse em uma sala de aula com 35 alunos e perguntasse quem de vocês já viu um corpo estendido no chão ou recebeu tiros ou facada, levanta a mão. Quase todo mundo levantava a mão. Quando você perguntava quem é que já teve, um primo, um tio, um pai, todo mundo levantava a mão. Feio. Uma situação muito complicada. E, depois da primeira caminhada, participaram 5 mil pessoas. Nós trabalhamos dois meses e meio para mobilizar a comunidade, porque nós tínhamos que sair com muita gente na rua. Porque, se saíssemos com pouca rua, aí que os caras iam mandar e desmandar. E, curiosamente, muita gente falava vocês são doidos, em cada esquina vai ter tiroteio, vocês são malucos, vocês estão querendo enfrentar traficantes, eles têm arma, nós não temos arma. Na segunda caminhada da paz, tinha traficantes ajudando a organizar a caminhada para ajudar a gente a não deixar o povo participar, passar da faixa que se controlava toda a comunidade. Sem a gente pedir, sem nada. Eu recebi abraços, não sei se foi na quinta caminhada, de um que falou, Braz, eu também quero paz. irmão, não sei o que é que eu faço. Você fica até com pena. Continua a fazer o seu serviço, mas não mate. Bonito, não é? Cinco mil pessoas na rua, enfrentou um problemão, a escola começa a sair em revista, de bairro, jornal. e quanto mais a escola aparecia, mais triste nós ficávamos. Porque o que interessava mais lá dentro, que era a mudança na relação professor e aluno, continuava a mesma de todos os lugares. e isso é no mundo, viu? É no mundo todo. As relações, as práticas pedagógicas que predominam dentro das escolas são práticas pedagógicas que vêem a criança como um ser menor, como uma tábula rasa, como uma miniatura de adulto e que é o adulto que sabe o que é bom para ele. E como interferir nessas práticas? É um desafio. É como você mexer com uma caixa de marimbondo. Quando você diz para o professor, olha, professor, toda a prática pedagógica dessa escola, vocês têm que partir do princípio de que a criança é um ser completo, é um ser integral, é um ser competente, é um ser que é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver e que é portador de conhecimento. Isso dá um nó na cabeça do professor. Porque essas práticas são seculares. Como interferir nisso? Então, esse era o grande desafio. mas para tudo tem que ter estratégia. Eu tive a sorte no ano, primeiro semestre de 2004, apareceram três professoras na minha sala e disseram assim, Brás, no quesito relação escola-comunidade, a nossa escola é modelo, mas as coisas não rolam lá dentro da sala de aula. Falou assim com jeito, e eu fiquei feliz, era o meu problema, eu não dormia pensando em como interferir nas relações. Aí eu falei, olha, você sabe que tem uma coisa no nosso país, todo mundo no Brasil é educado para detectar problema. Problema, problema, problema. Na hora de solucionar, é o outro que tem que resolver. e aí nasce a lógica da rivalidade. Dentro da escola, para o professor, o problema é o aluno, para o aluno, o problema é o professor, para o aluno e professor, o problema é o diretor, a coordenadora pedagógica. O diretor, a coordenadora pedagógica, diz não, mas é a supervisão, a coitada da supervisora é que vai pagar todo o pato. E a supervisora tem que ser aceita, para ficar mais fácil o trabalho dela, ela fala, não, é o diretor regional de educação que quer isso, que pede isso, quer dizer, é só a correia de transmissão dele. E aí na hora que você pega no pé do dirigente, ele fala, não, mas isso vem da secretaria. Aí pega no pé da secretaria, não, mas o prefeito que está pedindo, aí o prefeito fala que o problema é do governo federal e ninguém se implica. E ninguém se implica. então essa professora que chegou na sala falou assim, mas eu tenho a proposta. Ela falou, eu tenho a proposta. Qual que é a sua proposta? Lá em Portugal tem a escola, a escola da ponte, na Vila das Aves. O diretor ficou lá 30 anos, a escola não tem parede, a escola não tem seriação, a escola não tem ciclo e eles trabalham por projeto. e não tem aula. Isso veio de uma professora. Aí eu perguntei para ela, quantos alunos tem essa escola? Ela falou, 187. E eu falei, nós temos 1.800. Quanto período tem essa escola? Não é integral, eles entram de manhã e saem à tarde. Nós temos quatro períodos. E aí eu fui pontuando um monte de coisa, terminou, ela saiu com o rabino no meio das pernas, eu também fiquei com o meu, porque a ideia, eu ia trabalhar a ideia, mas graças a Deus ela continuou a ajudar e a partir daquele dia eu chegava a abrir a minha porta, embaixo estava cheio de bilhetinho que ela colocava embaixo da minha porta. às vezes eu entrava, sentava na mesa, nem estava pensando na professora quando a porta estava aberta, eu chegava, sentava, estava cheio de bilhetinho dela em cima da mesa. E nesses bilhetinhos ela citava um pessoal lá de Portugal que quando a escola teve problema com o governo, porque não seguia as regras do governo, quando a escola teve o problema, apareceu vários teóricos defendendo o projeto da Escola da Ponte, então vários livros, um deles é o Rui Canário, aqui no Brasil o Rubem Alves, e ela, os papeizinhos que elas colocavam eram citando esse pessoal aí. No segundo semestre de 2005, a Gilberto Menstein ligou lá na escola e falou, Braz, eu queria uma reunião com as lideranças de Heliópolis, você poderia articular isso para a gente? Eu falei, tudo bem. Aí marcamos a reunião, fomos, tivemos uma conversa com o Gilberto, fizemos vários combinados lá, e no final ele falou assim, olha, você não quer fazer uma pós-graduação em educação comunitária? Se você quiser fazer, eu encontro uma bolsa para você, eu te arrumo uma bolsa. E eu tinha muita ocupação, mas falei, pô, uma bolsa, eu não vou jogar fora. E acabei reorganizando meus horários e fiz esse curso, essa pós-graduação em educação comunitária. e o meu trabalho de conclusão de curso foi a implementação de uma metodologia de ensino com base nos princípios da Escola da Ponte. No passado, tinha muita gente que ficava com raiva, não de mim, mas da professora que tinha dado a ideia. E, lógico, que a gente defendia a professora. Eu estou falando de estratégia e não de maquiavelismo, porque, às vezes, fala, pô, isso aí não é. A gente é sujeito, as pessoas têm que se responsabilizar pelas ideias que têm. Se eu dou uma ideia e depois eu não posso, não fala que a ideia foi minha, então não dê a ideia. Então não dê a ideia. Quando eu percebi, depois de muita discussão, que esse projeto poderia ser aprovado, o que nós temos lá hoje, foi muito rico, porque eu apresentei para todos os jovens de Heliópolis, organizados, para toda a diretoria da UNAS, para as outras lideranças, a proposta, discuti em vários seminários. Quando eu percebi que a proposta seria aprovada pelo Conselho de Escola, nós levamos para o Conselho de Escola e em setembro de 2005 foi aprovada essa proposta que a gente vem implementando no Campo Salles. Aquelas duas ideias, tudo passa pela educação, escola como centro de liderança. Naquele dia que o João Miranda falou, você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós, porque se a escola está, nós já estamos, porque para nós não existe a escola lá e nós aqui, nós somos a mesma coisa, já tinha se tornado princípios nossos. Com a aprovação do projeto agora, foram acrescentados mais três princípios da Escola da Ponte. Autonomia, responsabilidade e solidariedade. Então, nós estamos falando aqui de uma ética. da Escola Campo Salles, a gente vem experienciando, professor, aluno, todos os que se envolvem com a escola, uma ética baseada nesses três princípios. Autonomia, a princípio, é fazer o que você quer. Autonomia é o poder que cada um de nós temos de tomar decisão, só que tem o seguinte, eu não sei se há decisão pessoal. Até para casar, não é pessoal, tem que ter o outro lado também, construindo isso com a gente. E aí, às vezes, pensa que são só os dois, mas não tem, tem o outro dentro de nós, que é a cultura, a educação que nós recebemos. Então, a autonomia, a princípio, é o poder que todos nós temos de tomar decisão. Só que tem o seguinte, eu só posso tomar a decisão pela qual eu posso me responsabilizar, que é o outro princípio, o princípio da responsabilidade. No início, os alunos que viviam os dois princípios, às vezes, surpreendiam a gente assim, está bom, Brás, nós brigamos mesmo. Quer dizer, eu decidi brigar, eu briguei. Mas eu assumo, é verdade que eu briguei. E ele pensava que isso era ser responsável. E aí, eu falava, só que tem uma coisa, está faltando o outro princípio. O outro existe, e a cara do outro, o corpo do outro, não foi feito para a mão de ninguém bater nele. Então, esses três princípios estão juntos, estão articulados. tudo. Então, autonomia, responsabilidade e solidariedade é uma ética. Eu assumi um outro cargo e eu cheguei lá e falei, para conviver comigo é simples, tá? É só viver uma ética com base em três princípios, que é o da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade. Eu não vou ficar controlando a vida de ninguém, desde que você viva essa ética. então é o seguinte, foi votado o projeto, ia chegar no aluno em 2006, porque foi no final de 2005, e então 2006, 2007, foram dois anos de muito sofrimento. E o ser humano é danado, ele faz um monte de justificação para não mudar. E durante dois anos, nós sentávamos, todo mundo fazia as discussões, planejávamos, e aí o povo ia embora para a sala de aula e fazia o que sempre fez. Quem era bom fazia um ótimo trabalho e quem não era bom fazia um péssimo trabalho que estragava o trabalho dos bons. Olha a conclusão, qual era o sentido então? Qual era o sentido de ser bom ou não ser bom? E depois de dois anos, estratégia, no universo de 60 professores, eu chamei 15 professores na sala na minha sala. Os 15 professores chegaram lá. Por quê? Porque gostavam de criança, gostavam de gente, eram apaixonados. Não estava lá enfiando valores outros que daquela cultura para as crianças. Estava levando os alunos a construir, inclusive, outros valores, mais sem desrespeitar os valores que eles tinham. Enfim, que gostava de gente, que estava ali, ali não era um peso para ele, ele estava ali apaixonado. E aí eu coloquei para eles, que eu não vi avanço nenhum em dois anos, e que eu queria saber deles como eles estavam vendo e bateu a avaliação. Eu falei, então é o seguinte, eu sou prático. Eu chamei vocês aqui para fazer uma pergunta. Se eu tirar as paredes, vocês bancam? Porque qual era o meu problema? Meu problema é o professor. O universo de 60. Eu estava só com 15 ali. Se eu tirar as paredes, vocês bancam? Aí arregalaram os olhos, fizeram um monte de perguntas, eu expliquei o que a gente ia fazer, que paredes nós iríamos tirar. Eu sei que nós, para vocês entenderem, transformamos 12 salas de aula em quatro grandes salões. No final da reunião, eles falaram, pode tirar as paredes que a gente banca. E aí eles foram de férias, no final de 2007, tanto aluno como professores, sabendo que quando voltasse, ia encontrar quatro grandes salões lá. e aí o bicho pegou. Porque numa sociedade capitalista que prima pelo individualismo, dentro de uma sala de aula, cada um fez o que sempre quis fazer, agora ele não vai ficar mais sozinho em nenhum momento com o aluno. Vai ter, no mínimo, três juntos. e quando você bota três professores juntos, você pode ter certeza que tem um ali que é mais humano que os outros. E que vai ser o freio. Na hora que ele vê um dos colegas desacatando, humilhando, uma criança, ele vai chegar, opa, pega leve aí. E há a possibilidade, inclusive, de muitas construções desses professores. Tem grupo de três que tem um combinado entre aqueles que é aquele que bate, que cobra, tem o outro que dá sustentabilidade para o aluno não ficar só com a bronca em cima dele. Então, infinidade de construções acontece. Então, hoje, o que acontece no Campo Sales? Então, nos salões, nós temos uma média de 100 alunos, cada salão. São três períodos, gente. O aluno tem um grupo de, no máximo, quatro alunos, os professores. Uma das tarefas essenciais é elaborar um roteiro de estudo interdisciplinar. O roteiro de estudo é elaborado. Esse roteiro articula aluno, aluno, articula alunos, professores e articula professores e professores. Que é romper com isolamento. então, esse roteiro é entregue para os alunos e a especificidade de história português só existe na hora que o professor elabora o roteiro. Porque lá dentro do salão não tem mais professor de história, geografia, ciências e matemática. Lá são professores orientadores. E, para vocês entenderem, é proibido dar resposta. Assusta isso, não assusta? Pensa no nosso modelo de em si. É proibido dar resposta. Não é assim, o professor, como que é a resposta disso? Aí o professor, é isso, é isso. E o professor todo orgulhoso. O professor está matando a possibilidade do aluno investigar, do aluno procurar. Então, no campus Salles, o primeiro professor do aluno é o aluno. Eles estão lá resolvendo matemática lá. Paralisou. conversa entre eles. Olha, eu estou tendo dúvida aqui. Se esclareceu entre eles, eles continuam trabalhando autonomamente. Se não esclareceu, levanta a mão. Então, um dos professores presentes vai lá até o grupo e qual é a dúvida de vocês? Ah, é isso aqui, professor. Vocês já conversaram entre vocês? Não, então, vocês conversam entre vocês. Aí, chegará, nós conversamos entre nós, mas não deu certo. vocês já olharam no livro, na página tal, tal, que tem um exercício modelo lá. Ah, você já anotou a dúvida, já procurou no Google? Então, lá, o professor, que é bom professor, ele oferece recursos para que o aluno faça o seu próprio caminho. Para que o aluno se constitua como um sujeito que aprende, que constrói conhecimento. e tem um monte de crítica ao projeto. Só que o aluno está falando mais, mas está aprendendo mais. Então, pode falar à vontade. O que interessa é que aprenda. E o mais importante é que quem está passando pelo Campo Salles sabe que a tarefa dele, enquanto ser humano, é aprender com tudo e com todos, dentro da escola, fora da escola, na rua, dentro de casa, na igreja, no trabalho. E para sempre. E para sempre. E para sempre. Por isso que hoje os verdadeiros educadores estão lutando para transformar as cidades em escolas. e aqui, se eu fizer uma pergunta para vocês, a maior parte das coisas que vocês sabem foi dentro da escola que vocês aprenderam? Foi? Não. Não. E a escola caiu nesse lugar de ter o monopólio do saber e não vai dar conta mesmo. Então, ela vai ter que começar a reconhecer, inclusive, que nós temos educadores de qualidade que estão bem longe da escola. Eu vejo, eu tenho 63 anos de idade, aí eu vou dar palestra, aí vou dar palestra com um jovem que é doutor, que é... Então, eu acho que está se constituindo uma nova sociedade e que muita gente não está percebendo. Eu sei que eu não tenho muito mais tempo. Então, eu teria muito tempo ainda, mas eu não posso deixar de falar uma coisa. Eu vou falar se tiver tempinho e eu continuo, senão eu já encerro. Eu falei para vocês que quando me chamam para falar, eu tenho um compromisso com a esperança. Eu me sentiria muito mal se eu fosse motivo da desesperança, da desesperança de alguém. Eu não me perdoaria se eu matasse a esperança das pessoas. E isso eu tenho que dizer para vocês. Em 1999, o último toque de recolher que paralisou Heliópolis inteirinho. À noite, todas as escolas fechavam. Em 1999. A única escola que não fechava era a escola Presidente Campos Salles. e a Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Record, era um assédio em cima da escola para saber se a escola tinha fechado. Porque queriam estampar a última escola de Heliópolis que se submeteu ao poder do tráfico. então, eu, enquanto gestor, tinha um peso nas costas e nós, na escola, tínhamos um peso nas costas que era não deixar a escola fechar. Era uma luta contra essa mídia que não é nada educadora. E, numa quarta-feira, começou um tumulto incitado por um funcionário querendo ir embora mais cedo, como se a vida dele estivesse sendo exposta ao risco, ao perigo. E eu, percebendo que aquilo ia crescer e que o povo ia embora e passar por cima de nós, pedi para as duas pessoas em cima pegar de um aponto o outro da outra e pedi para eles descerem para o pátio e, embaixo, a mesma coisa. Então, rapidamente, estava todo mundo no pátio, eu coloquei um banquinho lá, subi em cima do banco, nem microfone nós tínhamos na época. Eu falei 50 minutos. Sabe quando você fala tudo sem nenhuma censura, sem nenhuma preocupação? Eu falei tudo sem nenhuma censura, sem nenhuma preocupação. E terminei assim. Em nome da nossa história, em nome do nosso projeto, vocês vão voltar para a sala de aula, porque quem manda aqui somos nós, eu e vocês, não são os traficantes, não. Voltaram todo mundo para a sala de aula e eu fui para a minha sala, a ficha caiu. Senti um oco, um vazio, sabe quando você ficou vazio de tudo? E eu falava, acabou tudo. Com que cara que eu venho amanhã? E tinha traficante lá. E com o cara que eu venho para cá amanhã? nesse momento chegaram seis alunos do Grêmio, que não era aluno da noite, que faziam as reuniões à noite, uma média de 35 alunos, eles faziam duas reuniões por noite, por semana, chegaram lá, me cumprimentaram, aí um deles chamado José Olhei falou, sabe Brás, quando você começou a falar, nós paramos a nossa reunião e fomos te ouvir. Quando nós voltamos para a sala, escolheram nós seis para vir aqui falar com você. E a gente veio aqui dizer para você que você pode ir para a sua casa sereno e tranquilo, que o projeto da nossa escola não vai morrer, porque nós não vamos deixar. A vida voltou plena e eu estou, parece que eu vou voar agora, assim, eu fico arrepiadinho, entendeu? E realmente, logo deu o sinal, peguei a perua no ponto e fui embora para casa sereno e tranquilo e feliz que naquele dia eu aprendi a maior lição da minha vida. ninguém é líder a todo momento. Tem momento que a gente quer fazer um buraco e entrar dentro e não sair nunca mais. E naquele dia o meu líder foi um aluno de 13 anos de idade. Por que que ele foi o meu líder? porque ele manteve a esperança daquele que oficialmente deveria ser o líder. E aprendi mais. O líder é aquele que mantém a esperança do grupo. E dentro de uma escola, num momento o líder é o diretor, no outro momento é a coordenadora pedagógica, no outro momento é o assistente diretor, no outro momento é um aluno, no outro momento é um pai. então a liderança é situacional. Quem acha que não consegue fazer as coisas, que não tem poder de influenciar, é só descobrir algumas estratégias e meter os peitos. Então hoje eu falo isso com muita tranquilidade. E outra coisa que impede também o gestor, o gestor que tem ótimas ideias é ele definir. No caso de, ah, os professores, os professores são isso, os professores são aqui, não existe isso, não tem nenhum professor igual ao outro, cada professor é único. Então, quando eu defino um segmento dizendo esse segmento é isso, mais isso, mais isso, eu estou matando o segmento e não estou acreditando, mas o pior não é isso, o pior é que eu não vou ter coragem de fazer nenhuma proposta, nenhuma proposta. Então, pessoal, quem está esperançoso, levante um braço aí, vamos ver. Parabéns, então uma salva de palmas para vocês. de palmas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto